Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conhecer a cidade do carrossel no Roblox. Isso mesmo gente, então bora lá. Aqui já temos o parquinho, onde eles costumam se encontrar depois da escola. Vindo mais pra cá temos a escola mundial, olha. E eu acho melhor a gente ir, porque o Firmino já tá tocando o sinal, então vamos. Bora lá gente, vou mostrar tudinho pra vocês. Essa é a lanchonete. Pra quem não sabe, a lanchonete é onde as pessoas comem o lanche de graça na lanchonete. A lanchonete foi fundada porque a Carmen não tinha condições de comprar o lanche dela. Aqui já temos o lugar onde as meninas costumam se encontrar. E conversar. O mais legal é que os gráficos até aqui da parte daqui é igualzinho do carrossel. Aqui temos o banheiro. E o outro banheiro. Aqui temos os armários e eles também abrem. Viu? Vem mais pra cá temos a sala da professora Helena. Mas tá bem vazio. Olha que bonitinho gente. Totalmente igualzinho do carrossel. Bora lá ver mais lugares gente. Eu achei esse jogo super legal. Os gráficos deles são muito incríveis. Tô deixando na câmera de primeira pessoa pra mostrar tudo bem melhor pra vocês. Tem até aquela partezinha lá onde eles entram. Entram e saem sem parar. Aqui temos esse lugarzinho aqui. Onde algumas pessoinhas costumam se encontrar. Olha. Aqui já temos o pátio. O mais legal e mais incrível é que olha. Temos o look do carrossel. Também tem tudo super idêntico ao carrossel que é. Esse negocinho aqui ó. Essas duas bolinhas nessa parede vermelha. Essa cesta de basquete. Sem contar o pátio. Ele é super incrível e muito parecido. Aqui, vindo pra cá, a gente tem o laboratório de ciências. Olha que bonitinho. E olha aqui que engraçado. A caveira que a Valéria morre de medo. Até desmaiou. Aqui temos o sinal. Escolha o barulho. Vocês viram? Vindo pra cá, a gente tem o quarto do gelador. Que é o quarto do Firmino. E olha aqui que é parecido. Olha, tem a poltrona dele. Um lugarzinho que ele costuma conversar. Quando vem os alunos conversar com ele. A cama dele. A chave. Tem como você até pegar a função que trabalhou. De zelador. Olha, aí você fica com o carrinho na cabeça. Porque você tá com função de zelador. Gente, esse sinal que não para. Vamos desligar ele aqui. Desliguei. Vindo mais pra cá. Temos a sala de música aqui, assim. Eu me apaixonei, gente. Eu achei ela idêntica. Aqui tem aqueles banquinhos coloridos. Violão. O piano. E meu Deus, gente. Tem um sapo. Um sapo no piano. Olha isso. Idêntico ao do carrossel. Tem um sapo no piano. Ok, né? Bora cá. Porque aqui temos a sala dos professores. Olha que armário bonitinho. Idêntico. Banquinho. Onde eles conversam. Fazem as reuniões deles. E aqui temos a sala. Da diretora. Só que isso tá vazia. Gente. Ó, tá vazia. A sala da diretora. O que você sente aqui? Não, gente. A sala da diretora tá vazia. Então. Ó, é tudo em dentro. E, gente. Eu sou a diretora. Só a diretora. Sai daqui. Sai da minha cadeira. Vamos virar a diretora aqui rapidinho. E vou colocar assim, gente. Pra dar uma zoadinha. Oi. Sou. Vá para a sala. Ó, ordem e disciplina. Não sei. Vai. Tá, gente. Chega de falar com essa menina. Bora lá, gente. Ok. Galera. Aí. Vocês já viram o pátio. E aqui, gente. Vindo pra cá. Subindo essa escadinha. A gente tem o depósito. Super bonitinho. Só que eu nunca vi o depósito na novela. E vendo mais pra cá, a gente tem mais salas. Vamos descer. Aqui é a sala da professora Helena. Agora, bora ir lá ver a casa abandonada. Chegamos na casa abandonada, gente. Eita. E olha como ela é muito parecida. Ó. Que bonitinha. Agora vamos entrar. Aí a gente chega aqui. Eu tenho essa curade. Tem essa foto do Cirilo. E então, essa cá temos isso. Vou entrar aqui. E olha que bonitinho. Tem o piano lá. As cadeirinhas de reuniões. E aqui. Lembra que se tocar na novela acontece alguma coisa? Vamos ver se tem. Ai, gente. Abre uma passagem. Que legal. E se você tocar de novo. A coisa fecha. Viu? Agora eu abri. Eita. Fechei na minha cara. Vamos ver como que é. Olha que bonitinha, gente. Eita. Agora, bora abrir. E vamos lá ver a casa do Cirilo. Gente, esse jogo tá passando por muitas atualizações. Então, tipo, quando eu vim aqui ontem. Ele não tinha a casa do Cirilo, tá? Ele só tinha a escola e a casa abandonada. Provavelmente ele vai começar a colocar mais casas. E quanto mais coisas ele atualizar, eu trago pra vocês. Logo, logo ele vai colocar a casa das outras pessoas que participam da novela. Aí é só você vir aqui, ó. Nesse túnel. Que pronto, gente. Você chega bem aqui na casa do Cirilo. E eu achei muito parecidinha com a casa dele. Olha que bonitinha, gente. Agora, bora lá, bora lá. Aí a gente nasce aqui, ó. Chega aqui na casa dele. E olha que bonitinha a cozinha dele, gente. E tem mesmo essa sala aqui na casa dele. Aí, vindo mais pra cá, temos o quarto dele, gente. Que é uma parte mais bonitinha. E também o lugar onde o pai dele trabalha, gente. Eu achei muito bonitinho. Olha que fofo. Vocês gostaram, gente? Se vocês gostaram, fala aí pra mim. Se vocês gostaram, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, deixe seu like. Se inscreve aqui no canal. Perguntem aí dicas... Perguntem dicas. Escrevam aí nomes de novelas que vocês acham que tem no Roblox. Que eu trago pra vocês, hein, gente. Deixa o like, compartilha. Joga e fala se você gostou aqui pra mim nos comentários. Um beijo, galerinha. E tchau. Então, galera. Se você gostou, deixe o seu like. Se inscreve aqui no canal. E ative o sininho das notificações. Beijo. Tchau.